Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, como vocês viram aí no título, hoje o vídeo é uma coisa que vocês me pediam há muito tempo e eu não trazia aqui pra vocês porque, eu não sei, gente, eu sou uma pessoa meio doida, assim, tava muito na moda, todo mundo tava fazendo, não gosto muito de fazer essas coisas assim, sabe? Quando tá todo mundo fazendo ao mesmo tempo. E hoje eu resolvi imitar a make da Mari Maria. Pra quem não sabe, estou participando do desafio Melius. Então, assim, gente, para tudo que você tá fazendo agora vai votar em mim, sério, compartilha no grupo da família, porque, assim, só de se eu for a mais uma votada desse desafio, dessa fase do desafio, eu posso ganhar uma Canon G7X, que é uma câmera que eu queria muito, 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 muito. E, assim, gente, ia me ajudar demais, ia me ajudar demais. Então, resolvi fazer logo aqui pra vocês, papum. Colei uma make da Mari Maria, que eu achei bem diferente, faz um tempão que eu não trago aqui pra vocês, que é uma make completa com o NYX que ela colocou no canal. E, gente, tá muito calor, o ventilador tá ligado aqui. Desculpa se caso aparecer alguma coisa, mas é que não tá dando calor, tá? A outra coisa que a Mari faz é colocar base, né, em toda a pálpebra móvel. Corrigir a sobrancelha. Ela usou essa paletinha aqui da NYX. E eu acho que ela usou esse super rosa aqui, porque ficou bem forte, ela não mostra a cor que ela usou. Então, eu vou usar esse rosão aqui. E ela usa bastante aqui do lado externo, no cantinho externo do olho. E com o restinho, ela vai trazendo pra cá. Tá, aí ela esfumou bem o rosinha, pelo que eu entendi. Ela disse que foi pegando o rosinha mais claro pra ajudar a esfumar, mas eu acho que aqui não tem necessidade. Eu sei que estou imitando a maquiagem dela, mas... Gente, eu tô vendo aqui que o negócio aqui... E eu peguei uma maquiagem bem drag, porque... Não sei o motivo. Aí ela pegou o roxinho, que eu não sei qual que é, eu imagino que seja esse. E centralizou aqui no canto... Não, não foi esse, porque tava muito claro. Peguei esse roxão aqui e colocou aqui no canto externo, é. Eu acho que esse tá mais parecido. Ai, meu Deus, eu não sei se tá parecido com o dela. Pelo que eu entendi, ela foi esfumando em cima, porque ela disse que não tem segredo que fica um degradê certinho. Olha. Não sei, Mari Maria. Comigo não tá ficando um degradê certinho, não. E volto com a sombrinha roxa. Deus pra guiar, pra saber se tá dando certo, gente. Espero que sim. Ela disse que ela pegou o pincel menor, trazendo mais pro côncavo, e marcando bem o canto externo. Então, vou vir com o roxinho e vou trazer mais pra cá. Na sombra, o dedo dela, da sombra bem rosinha. O meu tá roxo todo. Subido muito aqui, talvez sim. Mas é isso. Vou usar a colinha de glitter que ela mesma usou no glitter, no vídeo dela. Que é essa aqui da NYX. E eu acho que eu tenho o mesmo glitter que ela usou também. Tá? Então vamos ver. Vou passar a colinha, fazendo o cut crease que nem ela tá fazendo. Que é esse glitter que ela tá usando. Da NYX, que é o 08. Vamos ver. É um dos meus glitters favoritos. Espero que sim. Não tenho certeza. Deus abençoe que seja. Ou que se não seja, seja bem parecido. Não sei. Ah, eu acho que ela usou outro glitter. Que eu tenho aqui também. Eu quero morrer. Quero morrer que eu acho que ela usou outro. Ela disse que é meio prata, meio galácteo. Só pode ser isso. Ai, gente, eu usei o glitter errado. Eu tenho o glitter que ela falou aqui. E eu vou passar por cima porque eu sou afrontosa. Deus me guie porque agora dê certo. É, realmente, dei uma mudada. O outro era muito dourado. E ela falou prata. Bom que agora meu olho tá pesando 60 quilos, né? Tem 400 quilos de glitter aqui em cima. Bom, que bacana, né? Ela disse que usou pouquinho glitter. E eu tô, tipo assim, 60 camadas de glitter. Quase chegando em outra atmosfera dos glitter. Ai, ela veio com um pouquinho de glitter e foi invadindo esse tipo aqui, assim, ó. Será? Ai, tô confusa. Eu não sei. Pera. Agora, se isso aqui tá bom, eu não sei. Tô tentando. Eu juro. Ela disse que agora vai pro delineado. E eu vou usar minha caneta da NYX também, que eu amo. E depois ela vem com os cílios postiços, mas eu tinha esquecido de colocar pra secar. Coloquei agora. Tô seguindo certinho o tutorial da Mari. E aí ela vem com o mesmo tom de rosa embaixo. Aí ela disse que vinha com glitter no cantinho interno. Então, vamos pegar o fixador de novo aqui. Aí ela disse, máscara de cílios embaixo, pra dar efeito. Colar os cílios. Esses cílios aqui, aquele que eu comprei na 25, gente. Ela tirou todo o glitter aqui, caiu. Ela passou um corretivo. Como ela não ia usar base, eu vou usar um corretivo mais no meu tom de pele, pra dar maroladinha aqui nessas olheiras. E vou passar o corretivo onde ela... Eu vou asserir um pouquinho aqui, mas eu vou passar uma quantidade de Mari Maria, né, de passar. E ela passou aqui, aqui, aqui. A Mari Maria, gente, ela tem esse reboco da vida por causa das sardinhas dela, né, das sardas. Não é sardinhas, sabe? Eu com a base. Tô usando a minha base da Vult. Que eu amo. Porque ela disse que a base da NYX que eu tenho aqui, mas eu não tenho a minha cor. Ela tem um acabamento mais... Suave. Tô comendo base. Essa da Vult também tem um acabamento mais suave. Então eu imaginei que a gente tá falando a mesma língua, né, Paul? Tô agoniadíssima, Jesus socorro. Vou dar batidinhas com a esponja, senão eu vou morrer de agonia. Vocês não têm ideia do que eu acabei de fazer. Eu acabei de derrubar todo o glitter na minha bancada. Olha, ela não passou pó, mas eu vou passar, porque eu não aguento esse tanto de produto na minha cara sem passar pó. Vou usar o pó banana, que eu comprei da Face Beautiful. Depois ela veio com o contorno. Depois a gente tira esse pó, tá? Vocês ignorem. Eu tô parecendo o fantasma, ó. Simplesmente porque eu passei 200kg de base, mas beleza. Eu vou ver com o pó da... Da MAC, que eu acho que é o mais parecido que eu tenho. Posso falar um negócio pra vocês? Nunca fui tão tombada em toda a minha vida. Porque o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu, que amo reboco. Tô fazendo um reboco chorando aqui. Tornar o meu nariz também com esse. Não sei se vai ficar bom, mas é porque ela contornou com aquele. Eu gosto de tons mais frios pro nariz. Pro iluminador, e ela diz que passa um iluminadorzinho mais roxinho. E eu tenho esse aqui da NYX mesmo. Tão vendo? Conseguem ver alguma coisa aí? Eu vou vir com esse aqui, que eu acho que deve brilhar... Ela vem com o dedo. Ele brilha pro roxo mesmo. Que loucura. Ela passou um iluminador em bastão. Mas eu não tenho nenhum iluminador em bastão que seja assim, mais roxinho. Mas eu acho que deu certo esse, né? A própria fada. Aí agora ela vem com um gloss. E eu separei esse aqui porque eu acho que vai ficar mais bonito com o meu tom de pele. Eu não tenho o gloss que ela tem, tá? E vou usar esse aqui. É o Denise. da linha Bruna Tavares. E é isso, amores. Esse foi o resultado da make. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que eu tenha conseguido roubar um pouco da make da Mari Maria, né? Nunca vou conseguir chegar aos pés de Mari Maria. Mas é isso. Eu gostei bastante do resultado. Apesar de ter 5kg de glitter, meu olho tá até meio pesado. E ela fez uma técnica assim, diferente do que eu tô acostumada. Não passou blush. Eu acho bem diferente. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E por favor, gente. Para tudo que vocês estão fazendo agora. Para esse vídeo. Me ajuda a votar lá em mim. No desafio Mélios. Por favor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. E é isso, gente. Faz chegar na Mari Maria esse vídeo, por favor. Para ela reagir. Eu vou ficar muito feliz. E é isso, gente. Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.